Sofia, me apresenta o seu parquinho. Como que é aqui o parquinho da sua roça? Tem balanço. Tem mais o que, Sofia? Tem Lucacílio comendo num cavalo. Meu Deus! Esse cavalo é reciclável, foi feito com pneu. É? É reciclável, Sofia, esse cavalo? Gente, a fazenda da Sofia é reciclável. Meu Deus, que legal! Lucacílio almoçando o que tem aqui. Mais um que... A Sofia parecendo um morcego. Gente! Tem ali um cavalo e um balanço. Olá! Tem um cavalo aqui. Olha, pessoal, que legal. Como que é esse daqui? Quem quer vir aqui pra me mostrar como... Opa, Lucacílio! Você tá grande! Olha! Pedro! No skate! Que irado! Equilibra, firme. Você consegue, Sofia? E nesse? Nesse skate? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha, gente, como que ela é fera! Ela sabe muito! Caraca, cuidado! Eu também sei! Você também sabe, Arthur? Sim! Olha, esse skate aqui é radical, hein? Olha! Gente, olha só! Treme ele, Arthur, treme! Segura firme! E o cavalo? E o cavalo? Cavalo? É o copo! Ó! Deixa eu ver. Gente! Esse cavalo é irado. Olha aqui! Cuidado! Olha, gente! João, você consegue ir nesse cavalo? Deixa eu ver você nesse cavalo, então. É a vez do Lucas Filho? É a vez do Lucas Filho? Meu Deus! Eu caio. Cuidado, Lucas Filho! Esse cavalo é sinistro! Vai quebrar o cavalo! Lucas Filho! Você vai quebrar o cavalo, Lucas Filho! Vai quebrar? Não vai, não. Acho que não quebra, não. Será que quebra? Quebra? Será, Sophie? Eu vou sair desse cavalo. A vez do João agora. Ó! João, desce assim. Você cai, João. Eu caio na frente do cavalo. Senta no cavalo. Senta no cavalo, João. Uhul! Meu Deus! Não, João. Não fica em pé, não. Se não, você cai, João. Senta nele. Tô com medo. Onde que eu tô? Ah, não! Ei! Ei! Eu não! Eu não sei! Meu pai! Meu pai! Eu não! Eu não! Não! Calma, gente. Não pode. Eu sou lá. Vamos ver agora. Vai lá no balanço com o Lucas Filho. Que tal? Você em um balanço e o Lucas Filho no outro. Mais seguro, né? Olha! Cuidado, João! João, você tá muito esperto, João. Aqui, vocês já subiram ali em cima naquela casinha e tudo? Você não subiu ali, Lucas Filho? Esse negócio aqui é pra escalar. Quem consegue escalar nesse negócio? Eu acho que você escala rápido. Olha lá o João subindo, ó. Deixa eu tirar isso na mão. O João subindo. Uhul! Vai escorregar aí, João. Não escorre... Espera aí. Você vai fazer o quê? Vamos ver o que o João vai fazer. João aí é perigoso. Deixa ele descer, Lucas Filho. Deixa ele descer. Deixa ele descer. O Lucas Filho já escalou. Gente, vocês estão passando na ponte? Olha! Dá tchau aqui pra ponte. Uhul! Acho que vocês desceram pelo lado errado. O João passa em todos os buracos. Gente! Oi! Gente! o que é que você tá rindo? Lucas, filho? o que é que você tá rindo? que esse parquinho é legal? você tá rindo do parquinho legal? tô vamos lá mostrar um pouco das galinhas lá da sua eu quero brincar aqui quer brincar aqui? então vai, mostra um pouco do parquinho, vai no skate? é, você não foi no skate ainda né, Lucas, filho? tá quente não deixa eu ver a Lucas sendo assim é muito fácil, né cara? poxa, balança esse skate pessoal, será que eu vou saber? será que a tia Lulu vai saber subir nesse skate? você gosta desse, né? sim meu Deus vamos ver agora um pouquinho lá Sofia, mostra um pouquinho do seu clubinho lá pra gente as galinhas agora estão fazendo o que? as galinhas do clubinho dormindo, né? elas comeram agora elas estão mimindo, pessoal isso aí isso aí é coisa de bebê, tá? já sei fazer tudo já sei fazer tudo vai, vai vai o olho é um cowboy mesmo, hein? é? é? cuidado, Lucas, filha você vai quebrar esse negócio cuidado cara, não deve estar uma maior bagunça tá quente? acho que não vai acho que não vai